A presidência solicita, senhoras deputados, senhores deputados, que registrem suas presenças no terminal biométrico. Registrem o biométrico no terminal. A presidência, no último pará, primeiro do artigo 102 de Médio Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento seguinte de correspondência. Mensagens recebidas por meio do fale com as comissões. Mensagem do senhor Anderson Moreira e do senhor Marco Antônio Rojas Charcot, manifestando preocupação com o projeto de lei 35, do senhor Pabllo Pereira, solicitando que não deixe de cair. Autonomia da Polícia Penal, que lutamos tanto para conquistar. O senhor Matheus Madeira Pisa, solicitando que esteja instalada na comissão parlamentar de inquérito para investigar e pedir a revisão do contrato de concessão do Mineirão. Do senhor Leandro Ribeiro Franca, solicitando a revisão do contrato com o Mineirão. Do senhor Magaí Ribeiro, abrindo uma denúncia contra os prefeitos e vereadores de Areado. A cidade está abandonada. A senhora Jussara Maria de Oliveira Siqueira e Ilma Alves Nepomuceno, pedindo apoio à aprovação do PL Gages, da Gages para os servidores da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. A senhora Grácia Maria de Paula Lopes, pedindo informações acerca do andamento das discussões relacionadas à regularização das autoridades sanitárias da Secretaria de Estado de Saúde. e do senhor Sandro Ed Gil Carneiro, manifestando-se. Parabéns, 300% de aumento aprovado para a equipe do governador. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, cumprindo discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Informo que o item 1 e 3 da pauta, PLC 9 de 2023 e PL 397 de 2023, estão sendo retirados da pauta, uma vez que os mesmos já foram aprovados em reunião anterior. Projeto de Lei nº 358, de 2003, segundo turno. Estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e da outras providências. Autor, governador Romeu Zemaneto. Presidente, a voucorro da teoria. Suspenda a presente sessão. Suspensão da discussão. Então, vamos retomar a discussão. No decorrer, foram apresentadas uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete emendas. E darei conhecimento aos novos deputados e deputadas e a todos os presentes. Propósito de emenda nº 104, de autoria do deputado professor Cleito. Acrescente o seguinte ao artigo 91, renumerance os demais. Abre aspas. Artigo 91, acrescente-se ao artigo 7, o seguinte inciso sexto e o seguinte parágrafo segundo, renomeando o parágrafo único para parágrafo primeiro. Parágrafo. Artigo 7, Polícia Penal, parágrafo segundo. Integram o quadro de pessoal da Polícia Penal e do Sistema de Atendimento Socioeducativo as carreiras administrativas previstas no inciso 1, 2, 3 e 17 do artigo 1º da Lei 15.301, de 10 de agosto de 2004, conforme artigo 143F da Emenda Constitucional nº 111, fecha aspas. Emenda nº 105, de autoria do deputado Ana Paula Siqueira. Suprima-se o inciso 1º do artigo 144. Propósito de emenda... Cadê a 106, 107? Vai, vai tirar a mão, vai catar, parcial. Você imprimiu, não? Está suspensa a presença de sessão único do artigo 25, do substitutivo nº 4, a seguinte é a alina X, a alina 10. Abre aspas, artigo 25, parágrafo único, inciso 1º, item 10, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da População LGBTQIA+, fecha aspas. Propósito de emenda 109, de autoria do deputado Arlen Santiago, Gil Pereira, Leninha, Oscar Teixeira e Ricardo Campos. Acrescente-se ao artigo 31, seguinte, inciso 9, e suprima-se a linha A do inciso 2 do parágrafo único do artigo 25 do vencido do PL nº 358, de 2023. Assembleia Legislativa dos Estados Minas Gerais, decreto. Artigo 1º. Artigo 31. Inciso 9º. Instituto de Desenvolvimento do Norte de Minas Gerais. E Dene. Propósito de emenda 110, de autoria do deputado professor Cleito. Acrescente-se onde convier. Abre aspas. Artigo, o inciso 1 do capítulo do artigo 3º da lei 15.301 de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação. Abre aspas. Inciso 1º. Secretaria de Estado e Segurança Pública, Sérgio Rusp, e Polícia Penal. Os cargos das carreiras de auxiliar executivo de defesa social, assistente executivo de defesa social, analisa executivo de defesa social, e médico da área de defesa social. Fecha aspas. Fecha aspas. Foram retiradas as emendas. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50 e 51. Parecer sobre emendas. O relator dá parecer pela rejeição das emendas 6, 9, 10, 12 a 14, 16 a 18, 20 a 38, 40 a 92, 94 a 96, 98, 99, 103 a 105, 108 a 110. Informamos que já estão no substitutivo. Portanto, contempladas e ficam prejudicadas. As emendas 15, 19, 39, 93, 97, 100, 101 e 102. E opina pela aprovação da emenda número 11. Está suspensa a presente sessão. O autor retirou a emenda 107. Emenda 106, de autoria do deputado Carlos Soares. Desce ao parágrafo 2º do artigo 14 da lei 11.509 de 1974, a seguinte redação. Parágrafo 2º. Após a absorção das fundações e cancionais optantes, somente poderão candidatar-se aos cargos referidos nesse artigo professores pertencentes ao corpo docente da universidade, com exceção da Pró-Reitoria de Planejamento, Gestão e Finanças, próprio GEF. Emenda número 111, de autoria do deputado Carlos Soares, deputada Beatriz Serqueira, acrescente-se onde convieram o seguinte dispositivo. Abre aspas, artigo. O parágrafo único do artigo 17 da lei 11.539, de 22 de julho de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação. Abre aspas. Artigo 17, parágrafo único. Os candidatos aos cargos que se trata o artigo deverão pertencer ao corpo docente ou ao quadro administrativo da universidade. Fecha aspas, fecha aspas. O relator dá parecer favorável às duas emendas. A matéria continua em discussão, inclusive com as emendas. Em discussão. Não há oradores inscritos? Não há oradores inscritos? Posso encerrar a discussão? Está encerrada a discussão. Em votação, o parecer, salvo propostas de emenda. Em votação, o parecer, não há oradores inscritos? Primeira votação, é para votação... Prestem atenção, por gentileza. Primeira votação das emendas que receberam o parecer pela rejeição às emendas. Já votei. Não, a gente saiu a discussão. É, agora é parecer, salvo emenda. Em votação, o parecer, salvo proposta de emenda. A senhora, os senhores deputados, com a própria maneira como se encontram, com os votos contrários, a deputada Beatriz Serqueira, a deputada professora Cleiton, o parecer foi aprovado. Em votação, as propostas de emenda que receberam o parecer favorável. Emendas 11, 106 e 111. Os deputados que aprovam o parecer pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Foram apresentados dois destaques. Primeiro destaque, de autoria, deputada Beatriz Serqueira, que requer a votação destacada da emenda 56. Encaminhar, presidente? Eu quero encaminhar, é isso, eu quero encaminhar a votação. É um de cada vez? É um de cada vez? E outro destaque, de autoria, deputado Sargento Rodrigues, que requer destaque para a votação das emendas 81, 82, 83 e 87. Em votação, as emendas que receberam o parecer pela rejeição, salvo os destaques. Emendas 6, 9, 10, 12 a 14, 16, 18, 20 a 38, 40 a 92, 94, 96, 98, 99, 103 a 105, 108 a 110. Em votação, as emendas que compareceram pela rejeição. Obrigado. Presidente, o presidente, a sessão está suspenso. Presidente, só para a gente entender. ...que receberam o parecer pela rejeição, salvo os destaques. Pera, 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 pera. Gente, eu não estou acompanhando aqui, não. Você só uma corte sem telefone. Você quer que eu ouviu ninguém? Não. Siga a orientação da Beatriz. Siga a minha orientação. Dani, Dani, Zé Alpera, o senhor... Não tem que ler as emendas, não? Estou aqui, o senhor, salvo. Em votação, o parecer... Estou aqui, o senhor, salvo. Estou aqui, o senhor, salvo. Os deputados que estiverem contra o parecer pela rejeição. Estou aqui, o senhor, salvo. Quem vota com o relator permaneça como se encontra. Quem votar contra se manifesta pelo microfone. Vota em branco, presidente. Registra o meu voto em branco. Com voto em branco, deputada Beatriz Serqueira e deputada professor Clayton. Registra o bloco, meu voto em branco. E voto em branco, deputado Sr. Rodrigues. Foram rejeitadas as emendas. Em votação... Tem que seguir a líder da torcida, não é não? As que já foram votadas. É a líder da torcida. Destaque para votações separadas. Destaque de autoria do deputado Beatriz Serqueira. Votação destacada emenda 56. Para discutir. Tem vossa excelência. Para encaminhar. Para encaminhar, tem vossa excelência a palavra. Presidente, a emenda é uma emenda coletiva, assinada por vários parlamentares. Nós estamos agora debatendo a proposta de emenda ao projeto de número 56. Na verdade, cumpre uma correção, que já está pacificada no Tribunal de Contas do Estado, mas que nós julgamos ser importante, relevante, trazer segurança jurídica aos servidores. O texto é o seguinte. Ficam assegurados aos servidores todos os seus direitos funcionais. Dentre eles, a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes. No período compreendido, entre 28 de 5 de 2020 e 31 de 12 de 2021, desde que tais direitos estejam expressamente previstos em legislação previamente existente a entrada em vigor da Lei Complementar 173 de 2020, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, na verdade, nós estamos, no momento da aprovação dessa emenda, votando em acordo com o plenário do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que já aprovou um parecer que restaura a contagem de tempo dos servidores para fins de aquisição de trintenário, quinquênio e férias-prêmio, baseado no entendimento de que, ultrapassada a data de 31 de 12 de 2021... Eu solicito, por gentileza, um pouco de silêncio. Obrigada. Deputada, tem vossa excelência a palavra. Eu dizia, então, que a aprovação dessa emenda está alinhada ao posicionamento do plenário do Tribunal de Contas do Estado, que aprovou um parecer que restaurou a contagem de tempo dos servidores para fins de aquisição de trintenário, quinquênio, férias-prêmio, baseado no entendimento de que, abre aspas, ultrapassada a data de 31 de 12 de 2021, o período compreendido entre 28 de 5 de 2020 e 31 de 12 de 2021, pode ser computado para fins de reconhecimento de todos os direitos dos servidores públicos, dentre eles, a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmios e demais mecanismos equivalentes. Aqui eu citaria o adicional de valorização da educação básica, que é o mecanismo equivalente previsto na Constituição do Estado, inclusive, dos profissionais da educação. Então, nós estamos colocando na legislação uma segurança daquilo já votado pelo pleno do Tribunal de Contas, esse posicionamento em relação à vida funcional, aos direitos dos servidores aqui estaduais. Então, por isso, eu quero muito pedir o voto dos colegas favorável a esta emenda, que é a de número 56. Para encaminhar, presidente. Tem a vossa excelência a palavra para encaminhar. Presidente, eu quero, de igual modo, encaminhar favoravelmente a aprovação da emenda não faço parte do conjunto das assinaturas, mas, se ela tivesse disponibilizada, eu teria assinado com todo o conjunto de deputados que aqui assinam. Nós tivemos uma experiência dolorosa com a pandemia. A pandemia afetou a todo o conjunto da sociedade, mas, infelizmente, o Congresso Nacional cometeu uma aberração jurídica que jamais eu imaginei que eles iriam cometer. E o pior, foi referendado pelo Supremo Tribunal Federal. O que nos causa muita estranheza é ver juízes, desembargadores, receberem retroativos de quinquenio, desde 2005, por um entendimento do Conselho Federal, da Justiça Federal. Mas os servidores que, durante o período da pandemia, o período compreendido da pandemia, que prestaram o serviço, o Congresso foi lá e decotou o tempo. Nós não estamos falando de tempo fictício, até porque o tempo ficto a Constituição veda. A Constituição não permite a contagem em dobro. Há um dispositivo da Constituição que veda expressamente, mas você cortar o tempo trabalhado é algo assim inadmissível. É inadmissível que isso tenha acontecido. Em relação aos servidores da segurança pública e da saúde, esse tempo foi corrigido logo adiante por uma lei. Nós estivemos no Congresso apoiando deputados federais que tiveram iniciativa, que trabalharam com a matéria. Mas os estados ficaram com o restante dos servidores com o tempo... Vou colocar aqui um termo que talvez não seja muito adequado. É como se alguém fosse lá e roubasse o seu tempo de serviço prestado. Você não trabalhou. Não, mas eu trabalhei. Porque quando esse assunto é levado à justiça do trabalho, o juiz não quer nem saber, ele não quer nem discussão com o patrão. Porque o que eu aprendi em direito trabalhista, doutora Nayara, meu professor, que era o ex-vice-presidente do América, já com 41 anos lecionando na faculdade, ele falou, olha, na justiça trabalhada, na justiça do trabalho, vale é a prática. Trabalhou, trabalhou, não tem que discutir. Não existe discussão. Então, trabalhou, não adianta o patrão ir lá e falar, não, mas foi assim, foi assado, trabalhou, acabou. Então, o direito do trabalho. Mas com os servidores públicos aconteceu o contrário. Ele trabalhou. O Congresso falou assim, olha, tem uma pandemia e nós vamos cortar esse tempo de vocês. Foi uma atrocidade cometida com os servidores. Eu fiquei extremamente indignado e hoje, quando eu estava fazendo a leitura de todas as emendas que a gente estava ali olhando uma a uma, eu me deparei com a emenda aqui apresentada pelo bloco de oposição. Quando eu precisar discordar da oposição, eu vou discordar sempre, viu, professor Cleito? Mas quando eu precisar convergir, eu vou convergir também sem problema nenhum. Então, o que nós estamos fazendo aqui na prática, ao votar essa emenda destacada, é restituir aquilo que é direito do servidor. Não é favor e de forma tardia, inclusive. Tardia. Nós estamos restituindo o tempo do servidor, que deve ser restituído. Covardia, o que aconteceu, aprovada pelo Congresso e referendada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Bom, quando é por servidor, aí a conversa é uma. Mas quando é para um andar de cima, não, aí nós vamos retroagir até 2005. Vamos pagar auxílios que vêm até, não sabem nem, parece que vêm do além. Mas paga. Mas por quê? Porque quem vai julgar a inconstitucionalidade da matéria? Muitas vezes são os mesmos que estão sendo beneficiados. Então, eu quero aqui reconhecer publicamente o valor da emenda de número 56 encaminhar o voto favorável aqui no plenário, na redação final. Em qualquer momento, eu estarei para dizer que é justo, legítimo e tardio. Mais antes tarde do que nunca, presidente. Obrigado. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, com sua palavra, o deputado Rodrigo Lopes. Pode ser, sem problemas. Eu cedo para o deputado Rodrigo Lopes, depois eu faço uso da palavra, sem problema. Obrigado, professor Clayton. Eu venho aqui justamente corroborar com esse entendimento. Lamentavelmente, a Lei Federal 173, ela vem trazer esse prejuízo. Como foi discutido aqui pelo deputado Sargento Rodrigues, é um assunto que nós somos sempre cobrados pelos servidores públicos por conta dessa necessidade. E eu me pergunto o entendimento do legislador naquele momento. Se esse servidor recebeu o salário dele e se ele estava trabalhando de acordo com o regime que o setor público designou que ele trabalhasse, por que ele perde os benefícios dos bienes, dos anuênios, dos quinquênios. Então, essa é uma questão que veio em prejuízo ao servidor público. Inclusive, importante, eu acredito que essa votação nossa aqui na comissão e em sendo aprovado no plenário, ela abre o precedente para que os municípios que têm o regime estatutário também o façam nas suas legislações municipais, porque no período da pandemia eu estava prefeito de um município e eu sei o quanto os professores trabalharam. Tiveram que se reinventar, tiveram que aprender a fazer videoconferência, tiveram que atender alunos em áreas remotas, tiveram que preparar material e entregar na casa desses alunos. O pessoal que faz manutenção da cidade, limpeza, coleta de lixo, o pessoal que faz manutenção de estrada rural, esse pessoal trabalhou muito. Os servidores administrativos estiveram no teletrabalho, sejam eles estaduais, sejam eles municipais, mas trabalharam. Não foi uma opção do servidor. O servidor não optou por trabalhar à distância e muitos deles até não queriam, porque é um regime um pouco mais complicado, considerando que ele teve que dispor muitas vezes da internet da sua casa, teve que dispor dos seus equipamentos, pessoais, para poder prestar um serviço público. Então, eu venho aqui corroborar com essa discussão, encaminhar meu voto favorável a essa emenda 56, que está fazendo justiça tardia aos servidores públicos. Então, deixo aqui encaminhado meu voto favorável à emenda 56. Para encaminhar, conceda a palavra ao deputado professor Clayton. Presidente, deputados e deputadas, boa tarde. Eu só quero complementar o que foi dito pelos pares. Só fazer uma correção à fala do deputado Sargento Rodrigues, porque não foi o Congresso Nacional. Na verdade, a Lei 173 foi a iniciativa do Posto Ipiranga, o tal do Paulo Guedes, que mirou no servidor público e criminalizava ao mesmo tempo todo. Eu sou bastante crítico algumas coisas do Congresso, mas a César, o que é de César, e quem decretou o servidor público como inimigo do país e o tempo todo jogava contra os mesmos, foi o tal do Posto Ipiranga. Então, essa emenda, ela vem corrigir essa aberração, que foi a Lei Complementar 173, que previa o auxílio financeiro federal a estados e municípios que se encontravam em estado de calamidade pública. E, na época, a partir dessa movimentação do governo, nós tivemos uma série de restrições ao conjunto dos servidores, onde foi congelada a contagem do tempo, é importante falar isso para quem está nos assistindo, e, junto com essa contagem do tempo, congelou-se o acúmulo dos quinquênios, trintenários, férias-prêmios, além da proibição de ajustes salariais com ganho real. O que a Assembleia Legislativa faz aqui é exatamente promover essa correção, dando uma maior garantia jurídica daquilo que foi feito pelo próprio Tribunal de Contas do Estado em cinco sessões. É bom frisar isso. Cinco sessões do Pleno do Tribunal de Contas do Estado decretou que nós deveríamos fazer essa correção. Então, fica aqui nessa discussão, que é uma discussão que eu volto a repetir, que deveria ser mais exaustiva, essa discussão que deveria ter um tempo maior porque aquilo que eu tenho insistido, uma reforma administrativa como essa precisaria de mais audiências públicas, de mais discussões. Vejam só, aqui, aos 47 do segundo tempo, nós conseguimos, Bloco Democracia e Luta, apresentar essa emenda. Quantas outras coisas nós não poderíamos fazer aqui para o servidor público, deputada Beatriz Serqueira e demais deputados, se tivéssemos mais tempo de ouvir? Até porque essa emenda é iniciativa do nosso bloco, mas ela foi construída ouvindo os sindicatos, ouvindo os legítimos representantes do servidor público no Estado de Minas Gerais. Então, fica aqui uma conquista, uma pequena vitória, eu tenho certeza que essa comissão vai aprovar no meio de tantas coisas que causam danos para o serviço público e o servidor público no Estado. Nossa homenagem a vocês, servidores públicos, mais uma vez, podem sempre contar conosco aqui nessa comissão. Obrigado. Em votação a emenda 56 destacada. Em votação a emenda 56 destacada. As senhoras deputadas e os senhores deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. A emenda 56. a emenda foi aprovada. Emenda destacada 81. Emenda destacada 81. Deputado vai defender a emenda? Vou destacar, vou encaminhar. Tem, Vossa Excelência, a palavra para encaminhar. Emenda 81. Presidente, nós apresentamos essa emenda, são 17 deputados que subscrevem a emenda. Três deles estão aqui na Comissão de Administração Pública, que é este deputado, deputado Sargento Rodrigues, deputado Rodrigo Lopes, deputado Nayara. Fazendo uma análise melhor da lei, senhor presidente, que é aprovada no ano de 2000, 13.604, e com o último decreto, 428, de 30 de 8 de 2018, chegamos à conclusão que nós precisamos aperfeiçoar o texto que aqui se encontra nesta votação, aí no parecer de Vossa Excelência. e por que nós precisamos aperfeiçoar o texto. Aqui foi incluído no artigo 6º, presidente, e eu peço à consultoria que me preste aqui o parecer já no artigo 6º, que aí já me ajuda aqui a fazer o encaminhamento. Tem aqui, pode ser ou não? Tem aqui. Porque assim fica melhor, presidente, para a gente fazer a leitura para que haja uma compreensão do conjunto dos deputados. Artigo 6º, são instâncias de governança a Câmara de Coordenação da Ação Governamental, 2, o Comitê de Orçamento e Finanças, COFIN, 3, o Comitê de Coordenação e Governança de Estatais, Presidente, Peço, presidente, peço que suspenda os trabalhos por dois minutos. Presidente, a seleção está suspensa. Regulamentada na Lei nº 13.604, de 28 de junho de 2000, e também regulamentada, por último, através do decreto de numeração especial 428, de 30 de agosto de 2018, requer uma redação mais adequada. Porque da forma que ela se encontra, presidente, ela vai de encontro à própria determinação judicial. Então, para que a gente pudesse fazer um acerto do texto e ele ficar mais claro em relação a essas instâncias de governança, os 17 deputados, como disse aqui a V. Exª, que estão assinando a matéria, Colocamos o seguinte inciso, ao vencido a seguinte redação, artigo 6º, inciso 5º, mesa de diálogo, sendo vedada no seu âmbito a prática de qualquer conduta consistente em descumprir ou estimular o descumprimento de decisões judiciais, bem como interferir no seu efetivo cumprimento. Não podemos, presidente, nós, deputados, não podemos interferir em uma decisão judicial, deputado Rodrigo Lopes. V. Exª não pode, deputada Nayara, eu não posso, nenhum deputado aqui pode interferir em uma decisão judicial, interferir no cumprimento de uma decisão judicial. Então, a mesa de diálogo, ela é muito bem-vinda até que haja a decisão judicial. Mas, uma vez feito, dado a ordem judicial, cabe a gente cumprir. Então, não será o deputado ou não será um órgão do Poder Executivo ou de qualquer outro órgão que pode ir lá e falar assim, não, a ordem judicial, que é a ordem escrita e fundamentada pelo juiz, por uma decisão, está sendo cumprida. E aí nós vamos ter uma comissão que vai chegar lá e falar assim, não, não é bem assim. Essa ordem judicial não é bem assim. Ela não pode ser cumprida desse jeito, ela tem que ser cumprida daquele jeito. Então, presidente, quando uma ordem judicial é expedida, é entregue ao oficial de justiça, que é chamado de longa-manos do juiz, e é ele que vai acionar os órgãos competentes. Portanto, insisto, nós precisamos aperfeiçoar o dispositivo que restou nessa lei e que precisa ser aperfeiçoado. Portanto, apresentamos aqui a emenda número 81, que está assinada por 17 deputados e deputadas. Presidente, que eu peço a votação, voto sim, dos colegas deputados e deputada dessa comissão. Para encaminhar, conceda a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Bem, presidente, eu vou encaminhar pelo voto não a emenda do deputado Sargento Rodrigues e quero trazer do deputado Sargento Rodrigues e de outros parlamentares, conforme foi apresentado. E eu quero trazer aqui algumas discussões ao debate. Hoje, pela manhã, nós tivemos uma audiência pública na comissão, que, entre os assuntos, era exatamente a importância da mesa de diálogo como um instrumento de governança do Estado. E, lá na oportunidade, nós ouvimos, procurador federal, ouvimos movimentos que disseram da importância da mesa de diálogo. Nós estamos, então, tratando agora... Eu vou achar que foi remunerado, mas nós estamos... O primeiro questionamento que eu faria, por que nós estamos vinculando um instrumento de governança do Estado a decisões judiciais? Os demais mecanismos de governança que estão previstos aqui na legislação estão vinculados a decisões judiciais? Vamos pegar aqui os mecanismos de governança, conforme estão apresentados aqui. Eles estão vinculados? A audiência pública é um mecanismo de governança e outros. Eles não são vinculados a decisões judiciais. Há um desvirtuamento de qual é a função da mesa de diálogo. Ao fazer essa vinculação, desvirtua o seu papel como se a mesa de diálogo fosse um lugar que confrontasse decisões judiciais. A mesa de diálogo não tem essa função. Em 2019, nós realizamos uma audiência pública aqui na Comissão de Administração Pública, onde nós ouvimos, inclusive, o Poder Judiciário, que agora está se querendo vincular a decisão do Judiciário a um instrumento de governança do Estado. Perceba como é que está misturando o que é a função do Poder Judiciário, como é um instrumento do Poder Executivo Estadual. Aqui, em 2019, nós fizemos, no dia 2 de julho de 2019, uma audiência pública e trouxemos, à época, o desembargador Alberto Diniz Júnior, que, naquela oportunidade, era presidente da Amages. A fala dele abre aspas. Em quatro anos que estive na vara agrária, eu conciliei 90% dos casos. O Judiciário é favorável ao processo de diálogo na resolução de conflitos. Muitas vezes, você vai ter uma decisão temporária, aliás, na maior parte das vezes, nós vamos lidar com decisões temporárias, que são, inclusive, passíveis de serem modificadas ou não, e nós não podemos vincular um instrumento de governança do Poder Executivo a decisões judiciais, a ordens judiciais, desculpe, a emenda aqui vai fazer exatamente isso, vai vincular a ordens, a decisões judiciais, como se... Aqui, descumprir ou estimular o descumprimento de decisões judiciais, bem como interferir no seu efetivo cumprimento. Não é o papel da mesa de diálogo fazer isso, mas nós estamos misturando questões que se relacionam ao Judiciário a um instrumento de governança, instituído na legislação estadual, que é a do Poder Executivo. Todos com quais nós conversamos são do Poder Judiciário, que lidam com as questões do conflito, são favoráveis à mesa de diálogo. A mesa de diálogo, conforme foi o relato de hoje de manhã, de alguém que atua na esfera federal, nos disse da importância da mesa de diálogo. E essa vinculação descaracteriza a função da mesa de diálogo. Nós não temos outros instrumentos de governança do Estado tendo vinculações ou requisitos ou senões. Então, eu quero pedir o voto dos colegas contra essa emenda, porque nós consideramos que ela desvirtua. O que é? Primeiro, governança, instrumento de governança do Estado. Segundo, desvirtua, trazendo um tratamento diferenciado em relação aos demais instrumentos de governança, porque nós só estamos vinculando impeditivos a um instrumento de governança em relação aos demais que permanecem sem nenhuma vírgula. O instrumento de governança é a audiência pública? Ponto final. É a mesa de diálogo? Ponto final. Então, não há o que se explique ou se justifique que nós tenhamos que fazer um procedimento desvirtual, que é o papel de um instrumento de governança do executivo. E aí, o mais importante, o governo não é contra a mesa de diálogo, porque o governo sabe da sua importância na resolução, de situações que, se não resolvidas na mesa de diálogo, têm o curso normal das relações de conflito mesmo. Mas o governo, imagina a situação que nós estamos aqui na administração pública, o governo não é contrário, porque ele sabe que, como instrumento de governança dele, é uma ferramenta importante do poder executivo, não é uma ferramenta importante do judiciário, não é uma ferramenta importante que nós vamos vinculando o papel do judiciário com o papel do executivo. Então, eu encaminho contra a emenda, pelo voto não à emenda, presidente. Obrigada, deputada. Em votação, a emenda 82, destacada. 81, é a primeira ainda, não é? Em votação, a emenda 81, destacada. As senhoras deputadas e os senhores deputados, que a aprovam, permaneçam como se encontram. Com voto contrário da deputada Beatriz Serqueira, do deputado professor Cleide, deputado Roberto Andrade, e desse presidente, a emenda foi rejeitada. O destaque foi rejeitado. Destaque número 82, também destacado. Emenda número 82, destacada. Concedo a palavra ao autor do destaque, deputado Sargento Rodrigues, para encaminhamento. Obrigado, V. Exª. A emenda número 82, presidente, tem também o mesmo sentido de aperfeiçoar a legislação existente. Para V. Exª ter uma ideia, deputado Bruno Engler, nós temos aqui um decreto editado em face dessa mesa de diálogo, dessa mesa de diálogo, pelo governo de Fernando Pimentel. E diz o seguinte, artigo 1º, regulamentando a Lei 13.604, que criou a famigerada mesa de diálogo. Primeiro, a comissão especial para acompanhar os processos de desocupação de áreas invadidas para assentamento rural urbano, criada pela Lei 13.604, de 28 de junho, terá como caráter permanente e atuará em todo o território do Estado, orientado pelas disposições desse decreto. Eu não vou nem fazer a leitura do restante do decreto, porque o caput, você já está vendo, de áreas invadidas. Ou seja, o cidadão, eu vou te dar um exemplo aqui de Campo do Meio, o proprietário de uma fazenda produtiva. O MST foi lá e invadiu essa fazenda. Fazenda produtiva, direito de propriedade, que é direito inalienável. Direito inalienável. O que aconteceu? O proprietário da fazenda, deputado Rodrigo Lopes, pelejou por 20 anos, junto ao Poder Judiciário, 20 anos para ter a reintegração da posse, 20 anos sem usufruir do seu patrimônio. E aí o juiz foi lá e deu a integração de posse. É aí que entra. Estou dando um exemplo aqui de uma terra invadida. O cidadão foi lá, cometeu o crime, o próprio decreto está falando, há áreas invadidas. Eu não estou falando aqui de áreas, de terras devolutas. Eu não estou falando disso. Só que aqui, a mesa de diálogo, ela não fala. Olha, essa aqui é a terra devoluta, essa aqui precisa ser realmente compartilhada com a reforma agrária, porque eu também sou a favor da reforma agrária. Mas eu não posso ser a favor da invasão de uma propriedade privada. O que aconteceu? Não, aí chama a mesa de diálogo para discutir a terra invadida. Então, nesse sentido, senhor presidente, a emenda 82 vem aperfeiçoar mais uma vez o texto. Artigo 6º, parágrafo 1º. Os mecanismos que se referem ao CAPT têm como objetivo promover o diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública e a sociedade civil no âmbito do Poder Executivo para a formulação, a execução, o monitoramento e avaliação das políticas, dos programas e das ações públicas, vedada à mesa de diálogo, a prática de qualquer conduta consistente em descumprir ou estimular o descumprimento de decisões judiciais como interferir no seu efetivo cumprimento. Essa é a emenda de número 82. Também assinada por 17 parlamentares, inclusive pelo deputado Bruno Engel, que aqui se encontra, a deputada Nayara, o deputado Rodrigo Lopes e o deputado Sargento Rodrigues, presidente. Então, o encaminhamento é pelo voto sim pela aprovação. Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, conceda a palavra à deputada Beatriz Serqueira. O texto é praticamente o mesmo texto que nós acabamos de derrotar na votação da emenda anterior. Então, eu vou novamente pedir aos colegas parlamentares a votação, rejeitando esta emenda do deputado e dos demais colegas que assinam a mesma emenda. Primeiro, eu queria... Rodrigues, na minha casa, o café que eu tomo hoje é produzido em Campo do Meio. Café produzido em Campo do Meio. Posso trazer depois um pouco de café para cada um de nós aqui. Mas eu estive em Campo do Meio. Não é real que, antes, aquele espaço, aquela grande fazenda, era produtiva e uma suposta invasão acabou com a produtividade daquela fazenda. Aquela fazenda já era há muito tempo. Aliás, havia, inclusive, os donos daquela fazenda, a empresa vinculada àquela fazenda, destruiu a vida de muita gente, porque, ao ir à falência, não fez o acerto com os trabalhadores do campo. Então, nós deveríamos nos preocupar com os trabalhadores que estão no campo, trabalham e não recebem seu salário. Porque foi isso que a empresa, lá da fazenda de Aredinópolis, fez com parte significativa da população, não só de Campo do Meio, mas do entorno. Os trabalhadores, ao verem aquela fazenda entrar em falência, não teve o acerto dos seus direitos básicos. Isso é um problema que tem que nos importar. Na sequência disso, o que é crime é quando a propriedade não cumpre a sua função social, quando a propriedade vai servir interesses diversos daquele determinado na Constituição Federal, que é a sua função social. Então, hoje, aquele espaço, que lá, como você lembrou, 20 anos atrás, uma fazenda foi à falência, trazendo problemas, trazendo violação de direitos trabalhistas. a muitos trabalhadores, aquele espaço hoje produz. Por isso que eu lembrei, no início da minha fala, que eu tomo o café produzido hoje na antiga Aredinópolis, em Campo do Meio. Eu fui lá. Não é um debate ideológico. Eu fui lá. Fui antes, fui depois que estou deputada estadual. Então, é uma região que eu conheço de pisar no chão, de pisar, de conhecer a antiga escola que foi, inclusive, destruída em 2020. Então, da mesma forma, eu quero pedir aos colegas o voto contrário à emenda. Trazer um decreto do governo do PT é irrelevante ao debate, porque vocês sabem que quem faz decreto é o governador, não é? Então, se há algum desacordo com algum instrumento da mesa de diálogo que ela é regulamentada por decreto, o atual governador, que não é o Fernando Pimentel do PT, pode fazer as alterações que julgar adequada, porque o Fernando Pimentel deixou de ser governador do Estado desde quando? 1º de janeiro de 2019. Então, desde 1º de janeiro de 2019, decretos para organizarem o funcionamento da mesa de diálogo são de responsabilidade do atual governo do Estado. E, portanto, um decreto substitui o outro, aperfeiçoa o outro, retrocede, enfim. Mas está no âmbito da competência do governo do Estado ou do governador um novo decreto que organize melhor, na visão dele, a regulamentação da mesa de diálogo. Mas, voltando ao conteúdo, o texto que está sendo proposto aqui no parágrafo 1º é o mesmo que nós já dissemos em votação que não concordamos. Então, por isso, eu peço aos colegas a rejeição da emenda. Em votação, a emenda 83, 82, destacada. Em votação, a emenda 82, destacada. As senhoras deputadas e os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Com voto contrário ao deputado Beatriz Serqueira, deputado professor Cleit, deputado Roberto Andrade e desse presidente, a emenda foi rejeitada. emenda destacada 83, também de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Tem, vossa excelência, a palavra para encaminhar. Presidente, foram três versões que foram apresentadas para o mesmo artigo, numa tentativa, obviamente, de encontrar uma melhor acolhida dos pares desta comissão. fizemos aqui a leitura da emenda 81, a emenda 82 e agora faremos a leitura da emenda 83. Artigo 6º, parágrafo 3º. É vedada a mesa de diálogo a prática de qualquer conduta consistente em descumprir ou estimular o descumprimento de decisões sociais, bem como interferir no seu efetivo cumprimento. E por que essa redação, presidente? O decreto 428, de 30 de agosto de 2018, que vai assinado pelo governador de Estado, Fernando Amata Pimentel, diz o seguinte no seu artigo 4º, para vocês entenderem que ponto nós chegamos com a questão de ódio de céu. Até porque nós estamos falando de lei ordinária estadual. Nós não estamos falando de leis federais, do Código Penal e Código Processo Penal, que rege o processo, que rege o processo sobre essa matéria que nós estamos aqui tratando. Artigo 4º. Recebida a ordem judicial de desocupação, o comando-geral da Polícia Militar de Minas Gerais deverá informar imediatamente a mesa de diálogo que buscará a solução para a cifra do conflito. O cidadão pelejou 20 anos no Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem ali o Ministério Público, que é o fiscal da lei, tem a Defensoria Pública, que normalmente assiste a parte por suficiente, que vai lá socorrer inclusive aqueles que invadiram, como o próprio governador botou no decreto. E aí eu pergunto, nós vamos fazer uma discussão depois que o cidadão Mauro Dramoni passou 20 anos. Não é papel, não é papel da polícia abrir esse espaço, é papel da polícia cumprir a ordem judicial. E quem diz que deputado estadual pode legislar para descumprir a ordem judicial? Quem diz que o governador pode legislar para descumprir a ordem judicial? É o que ele escreveu no decreto. Então, espera aí. recebida a ordem de desocupação, vai mais ódio, se não se discute, cumpre. Aí o comando geral da PM tem que chamar e falar, ó, o mês é de diálogo, vem aqui e dá uma solução e o cidadão. esperou sim, 10, 15, 20, o que nós estamos falando é disso. É disso que nós estamos falando. Então, presidente, da mesma forma, também solicito o voto sim à emenda 83. para encaminhar, para encaminhar, com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Gente, aqui, o Rodrigues, Nayara, deputado, presidente, a mesa de diálogo não é isso. A mesa de diálogo não tem essa impositividade como está sendo dita aqui. A mesa de diálogo, ela vai funcionar é uma mesa de diálogo. Então, ela só vai efetivamente funcionar quando todas as partes envolvidas sentarem a mesa para dialogar. Então, eu fui até aqui procurar para tentar explicar, eu acho que eu não estou conseguindo explicar de uma forma melhor. O que é mecanismo de governança? Porque nós estamos falando de um instrumento que está lá no artigo 6º da atual legislação que compõe o rol de mecanismos de governança do poder executivo. O mecanismo de governança é algo que vai ajudar no conjunto de práticas. Aqui, eu peguei até uma definição aqui, porque a primeira que eu achei. Um conjunto de práticas de governança que tem a finalidade de contribuir para que os objetivos sejam alcançados. Então, o governo vai dispor lá. Vamos ver os mecanismos. Eu vou achá-los aqui, só um minutinho. Os mecanismos de governança do Estado hoje, para a gente ver do que estamos conversando aqui. Mecanismos de governança, são mecanismos e instâncias. Então, artigo 6, são mecanismos de governança. Conselho de políticas públicas, conferência estadual, audiência pública, consulta pública, mesa de diálogo. São mecanismos de governança do poder executivo que não jogam uma mesa de diálogo na cara do judiciário para descumprir a ordem judicial. Eu estou tentando entender por que nós estamos nos baseando no debate num decreto de 2018. O Zema não fez outro? Por que nós estamos focados num decreto que não é do governo atual? O governo atual está iniciando o seu segundo mandato. Então, vamos aqui, no artigo, eu nem queria entrar, mas só para esclarecer, no mesmo decreto que está sendo trazido aqui, a gente poderia ler o decreto todo, não é? Por que que, mas me dá o decreto todo? Sabe por que eu quero ler o decreto? Porque, senão, a gente fica com uma ideia de que a mesa de diálogo é um instrumento para fomentar uma série de descumprimentos de decisões judiciais, de poder absoluto que vai ser imposto às pessoas. Não é isso. A mesa de diálogo é um instrumento de governança do Estado, é um instrumento que é facultativo, todo mundo tem que querer dialogar para sentar essa mesa e aqui, o decreto, que é de 30, é isso mesmo? É atualizado. 30 de agosto de 2018? Eu tenho um tempinho? Esse decreto aqui, ele é da Comissão Especial para acompanhar os processos de desocupação das áreas invadidas para assentamento rural urbano. não é desse que você está falando, Rodrigues? 4, 28 de 30 de agosto de 2018. Então, vamos lá. Então, primeiro ponto, o artigo primeiro, a comissão, é uma comissão especial, poxa, olha só, nós estamos falando de um decreto, então, que não diz respeito à mesa de diálogo. Vou conversando aqui porque eu tenho tempo para isso. Esse decreto não diz respeito à mesa de diálogo, gente. é por isso que eu confirmei aqui. Esse decreto, se é esse mesmo, 4, 2, 8, de 30 de agosto de 2018, ele vai regulamentar uma outra lei estadual que não diz respeito a mecanismos do que nós estamos conversando aqui. Regulamenta a lei estadual 13.604, de 28 de junho de 2000. Essa lei cria mesa de diálogo? Não. ela cria uma comissão especial para acompanhar os processos de desocupação de áreas invadidas para assentamento rural ou urbano. Nós estamos falando de um decreto que está regulamentando outra lei. Se é esse mesmo que está nos baseando, se é o mesmo decreto do governo Pimentel. Tem uma lei estadual que cria uma comissão. Quem é o autor do projeto de lei? Deputado Carlos Pimenta. é uma lei de 2000 proposta pelo deputado Carlos Pimenta e que cria uma comissão. Então, não é uma comissão que organiza a mesa de diálogo como instrumento de governança do Estado. Então, é uma comissão que tem outros fins que cuidam de um acompanhamento de regulamentando uma outra legislação. Então, esse decreto, inclusive, ele diz respeito a esse processo, ele não diz respeito ao mecanismo de governança do Estado, que é a mesa de diálogo. Então, se for esse mesmo o que está baseando o debate aqui, nós estamos trazendo um decreto sobre uma comissão que é criada numa lei estadual desde o ano 2000 que acompanha processos de desocupação. Nós não estamos falando, então, da mesa de diálogo, que é um instrumento de governança previsto na legislação estadual, que não é de origem de outro deputado, é de origem do Poder Executivo. Então, misturou demais as coisas aqui? Não misturou, não? Eu me sentia que misturou. Se o decreto é o mesmo, você misturou muita coisa. Mas eu quero pedir aos colegas, porque o texto é o mesmo das outras duas emendas, que nós rejeitemos a emenda. E acho que esse é um debate importante. Eu sugiro, estou à disposição, apresento o requerimento, vamos fazer um balanço. O que a mesa de diálogo como instrumento de governança do Estado cumpriu enquanto mesa de governança? Essa comissão aqui, que importância que ela tem para o acompanhamento, percebam? Não é para interferir, não é para passar por cima, é para acompanhar os processos de desocupação de áreas invadidas, rural e urbana no Estado. Acho que vale a pena esse debate de conteúdo e eu me disponho a fazê-lo em um momento breve, oportuno, estamos sempre fazendo audiências, vale fazer esse balanço. Aqui, esgotadas, a questão do artigo 4º, que está sendo, que aqui vai sim falar da mesa de diálogo, mas, repito, de um decreto que está regulamentando uma comissão. O artigo 4º. Recebida a ordem judicial de desocupação, o comando-geral da Polícia Militar deverá informar imediatamente à mesa de diálogo que buscará a solução pacífica do conflito. Nós temos algum problema de buscar uma solução pacífica do conflito? Parágrafo único. Esgotadas as tentativas de solução pacífica de que trata o caput, a mesa de diálogo informará à comissão especial de que trata a lei que eu acabei de dizer, com antecedência necessária, a data marcada para a desocupação. Não fica 20 anos nenhuma discussão fica 20 anos numa mesa de diálogo, não. Não tem essa de que vai para a mesa de diálogo, aí impossibilita tudo. Tem limites, tem esgotado, não conseguiu, não avançou, dá continuidade às decisões judiciais e outros mecanismos. Obrigada. Obrigada, deputada. Obrigada. Essa é 83, não é? Vamos votar? Em votação, a emenda destacada, 83. Em votação, a senhora deputada e os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Como é que é? É contra a emenda? Aprovado. É aprovado. A emenda foi rejeitada. Com os votos contrários, deputada Beatriz Serqueira, deputado Roberto Andrade, deputado professor Creito e esse relator. Eu me esqueci, eu ia barrar o lucido. E o Tito, não? Em votação... Tito Torres também votou. Levantou também? Votou. Com voto contrário, também deputado Tito. Em votação, a emenda destacada 87, de autoria, deputado Sinto Rodrigo. Tem vossa excelência a palavra para encaminhar. Presidente, nós tivemos aqui mais cedo a votação de uma emenda, a emenda 56, que não foi apresentada por este parlamentar, foi apresentada pelo bloco da oposição e, como se tratava de servidores, nós tivemos a coerência de reconhecer a grandeza da proposta da emenda 56. Votamos, defendemos, aqui na comissão e em plenário na redação final. E a emenda 87, deputado Rodrigo Lopes, demais colegas deputados, ela vem fazer justiça àquilo que a gente vem trabalhando com o governo desde 2019, quando sentamos na mesa para negociar. E para vencer, muitas vezes, os óbvices de vício de iniciativa, nós demos a mesma redação que demos à emenda 11, a emenda 11 que todos nós aqui aprovamos, que fica autorizado a criação da superintendência de segurança socioeducativa. Está aprovado. Então, faço a seguinte leitura do teor completo da emenda 87. Fica o poder executivo autorizado a corrigir em 35.44, a partir do dia 1º de abril, 1, os valores das tabelas de vencimento base das carreiras de policiais civis a que se refere à Lei Complementar 129 de 2013. 2, os valores das tabelas de vencimento base das carreiras administrativas da Polícia Civil a que se refere do exercício 1 a 6 do artigo 1º da Lei 15.301 de 10 de agosto de 2004. 3, os valores da remuneração básica dos postos e graduações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar referente-se à Lei 5.301 de 16 de outubro de 1969. 4, os valores da tabela de subsídio das carreiras do pessoal civil da Polícia Militar a que se refere ao exercício 7 a 11 do artigo 1º da Lei 15.301. 5, os valores das tabelas de vencimento base da carreira de agente de segurança penitenciário a que se refere à Lei 14.695 de 30 de julho de 2003 e o artigo 6º da Lei 13.720 de 27 de setembro de 2006. Os valores das tabelas de vencimento base das carreiras de agente de segurança socioeducativo instituída pela Lei 15.302 de 10 de agosto de 2004. 7, os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras administrativas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública a que se refere os incisos 1 a 3 e 17 do artigo 1º da Lei 15.301 de 2004. Inciso 7, os valores remanescentes das parcelas mensais dos contratos temporais de prestação de serviços de agentes de segurança penitenciário e de agentes socioeducativos celebrados com base no disposto da Lei 18.185 de 4 de junho de 2009. Assina a emenda deputado Sargento Rodrigues, deputado Coronel Santo, deputado Caporizo, deputado delegado Cheira, deputado Cristiano Xavier. Justificativa da emenda. Farei-se, inclusive, fazer a leitura da justificativa, presidente, porque é um tema que a gente está calejado de fazer o debate. Durante o ano de 2019, precisamente do dia 22 de fevereiro a 22 de novembro de 2019, os servidores da segurança pública, através dos parlamentares estaduais e federais e os seus respectivos sindicatos e associações, iniciamos tratativas com o governo do Estado, deputado Malto Tramonte, Vossa Excelência, inclusive, recebeu o próprio governador naquela época em seu programa e eu lembro perfeitamente disso no programa de Vossa Excelência. Passados nove meses, conseguimos chegar a um acordo pacífico através da intermediação política de sindicatos e associações para que o governo concedesse uma recomposição de perda inflacionária da Ordem 47.1 e foi dividido em três parcelas, 13, 12 e 12. o governo cumpriu a primeira parcela de 13% e não cumpriu as outras duas de 12%. Voltamos à mesa de negociação, deputado professor Cleito, e levamos ao governo, agora recentemente em duas reuniões, que o IPCA acumulado de 2015 a 2022 é da ordem de 59.47, mas o governo deu em contrapartida 13% em 2020, 10.06, professor Cleito Vassanen já se encontrava aqui, em 2022, totalizando 24.03. Para a inflação do período de 59.47, resta ainda de inflação, de inflação 35.44. amanhã estará no plenário para que os servidores sócio-educativos e administrativos da segurança e da polícia penal que aqui se encontram, estará em plenário o projeto de resolução da mesa da Assembleia que prevê para os cargos de governador, vice-governador e secretário de Estado um aumento real de 151%. Deputado, o senhor não está equivocado? Não, senhores, nós não estamos equivocados. O salário do governador é de 10.500. Para chegar ao salário de 41 mil reais em 2025, nós teremos que ter um acréscimo de 298%. Mas o período da inflação de 2007 a 2022 é da ordem de 147%. Deputado, onde é que o senhor tirou isso? Da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. A consulta foi feita, a comissão. Eu solicito que me seja informado o IPCA de 2007 a 2022, 147%. E amanhã o conjunto de deputados e deputadas aprovará em segundo turno 298%. Ou seja, o governo tem direito de repor a sua inflação? Óbvio que tem. Nenhum secretário de Estado e governador deve ficar ocupando um cargo tão complexo, tão difícil e receber 10.500 reais, porque é incompatível. É completamente sem... Não é razoável, é desproporcional que eles não têm a reposição da inflação, que seria 147%, que levaria de 10.500 a 26.000 reais. Mas não, senhoras e senhoras. O salário terá de aumento real, repito, 151% de aumento real, porque a inflação é 147. O que nós estamos apresentando hoje, professor Cleito? Nós estamos apresentando algo que não coloca nenhum deputado aqui em dificuldade. Fica o Poder Executivo autorizado a corrigir em 35.44. Ou seja, nós estamos dando autorização para o governo. Está autorizado. O governador faz no seu tempo. Porque como é que amanhã nós vamos votar um projeto de iniciativa da mesa solicitado pelo governador, porque ele solicitou o presidente da Assembleia que apresentasse a proposta, com 298%, e aqui a gente não tem coragem de aprovar a inflação do período. Eu fiz questão de trazer aqui há detalhes o período da inflação. 2015 a 2022, 59,47. Em contrapartida, o governo já concedeu 24,03. Resta ainda 35,44. É mais do que justo. É muito mais do que justo. Para os senhores terem a ideia, na aprovação do projeto amanhã do governador, de uma única vez ele dará 260% de reajuste nos salários do governador, do vice-governador e dos seus secretários. o que a gente está propondo é apenas a reposição da inflação. E o que nós estamos propondo, ah, deputado, tem iniciativa? Não, não tem, porque eu estou dizendo que fica autorizado o Poder Executivo. É a mesma linha da emenda número 11 que nós apresentamos aqui, fica autorizado o Poder Executivo a criar a secretaria, a superintendência de segurança só do cativo. É a mesma linha. Nós só apenas estamos autorizando. Se o Poder Executivo vai conceder ou não, aí é problema dele. Mas ele será autorizado, obviamente, se a emenda for aprovada aqui e for aprovada em plenário. Por isso, peço aos colegas deputados e a deputada que possa votar favoravelmente a nossa emenda, que é a emenda de número 87. Presidente. Para encaminhar, para encaminhar, conceda a palavra ao deputado professor Clayton. Presidente, eu vou ser breve. Primeiro, eu quero justificar os meus votos contrários às emendas que foram anteriormente apresentadas pelo deputado Sargento Rodrigues, porque eu acho que existem algumas matérias aqui que são, de certa forma, subjetivas e existem compreensões divergentes e diferentes acerca de alguns temas. Eu, por exemplo, entendo e vou na linha do judiciário, porque desde semana passada, deputado Sargento Rodrigues, eu recebi várias manifestações de desembargadores do Tribunal de Justiça e até mesmo de pessoas ligadas às forças de segurança favoráveis à manutenção dessa mesa de diálogo. Eu sou, inclusive, testemunha que essa mesa de diálogo cumpriu um papel importante, imprescindível na história de algumas ocupações, como Isidora, aqui em Belo Horizonte, aquela grande ocupação em Uberlândia e também fui testemunha ocular de uma negociação para regularização fundiária na região de Pouso Alegre, quando várias famílias, através dessa mesa de diálogo, receberam ali, pela primeira vez na sua vida, a oportunidade de terem a sua propriedade devidamente regulamentada com a escritura em mãos. Mas esse tema aqui, ele não é nem um pouco subjetivo, deputado Sérgio Neto Rodrigues. Eu quero parabenizar a vossa excelência por trazer a essa comissão, nessa tarde, uma proposta de emenda a esse projeto de lei número 358, que, como muito bem vossa excelência frisou, não traz nenhum tipo de visto de iniciativa. Não é essa casa aqui a criar nenhum tipo de problema financeiro ou não está criando despesas. Simplesmente, a Assembleia Legislativa, através da sua proposta, está aqui autorizando o governo do Estado a reparar, a conceder às forças de segurança uma recomposição de perdas salariais significativas significativas mediante o aumento inflacionário que não for acompanhado pelos rendimentos das forças de segurança. Quero aqui, então, solicitar aos nobres pares que nós aprovemos essa emenda, essa iniciativa do deputado Sargento Rodrigues, sabendo que nós temos hoje as forças de segurança de Minas Gerais com perdas salariais significativas enfraquecidas se nós compararmos o salário hoje desses servidores com o salário de vários outros servidores de forças de segurança de outros Estados. Somos um Estado que paga muito pouco, ao mesmo tempo, é preciso, deputado Sargento Rodrigues, dizer que, nesse exato momento, o governo do Estado dispõe de 20 bilhões em caixa, 20 bilhões em caixa que não devem ficar ali guardados, devem ser aplicados. Nós não estamos falando aqui de uma empresa privada, estamos falando de um Estado. E Estado se faz investimento público. Investir no público é investir na segurança, é investir na educação, é investir na saúde, e não há melhor investimento do que aqueles aplicados presidente nos seus servidores. Por isso, eu vou votar favorável e gostaria que os pares também nos acompanhassem. Muito obrigado. Em votação, a emenda 87 destacada. As senhoras deputadas e os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontra. A emenda foi aprovada. 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 aprovada. Já está decretado o resultado. Já decretou o resultado. Acabou. Aprovado. com a aprovação das propostas de emenda número 11, 56, 106, 111, e 87. e 87. Com a aprovação das propostas de emenda 6, 11, 56, 87, 106, 111, dá-se nova redação do parecer. A matéria vai a plenária. Tem o acreditamento de provar aí. Passa-se a terceira fase do DIC, que compreende recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. pela ordem, presidente. Tem, vossa excelência, a palavra pela ordem. Se nós pudermos votar hoje o requerimento 969, de 2023, ele já foi recebido aqui pela comissão. Em votação os requerimentos 928, 737, 751, 759, 807, 842, 848, 967, 968, 969, 971, 972, e 2, 973, 974, 975, 977, 996, 998, 999, mil, mil e um, 1059, 1060, 1062, 1063, 1064, 1065, 1074, 1075, 1076, 1076, todos esses requerimentos foram recebidos na última reunião e pautados para esta reunião. Em votação, as senhoras deputadas, os senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. são, são, Não foi, não foi, não foi, eu estava olhando o telefone, não foi, não votei, sacanagem, não, não precisa mentir, eu votei errado, eu votei errado, eu votei, não pode, só acabou, Os requerimentos 1.117, 1.122, 1.182, 1.215, 1.242, 1.258, 1.259 estão sendo recebidos e serão distribuídos a todos os deputados para que tomem conhecimento e serão votados na próxima reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência parlamentar e convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determine a lavatura da ata e encerre os trabalhos. Obrigado.